Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga que teria acontecido ontem no Pontal da Barra. Essa imagem mostra um homem que teria feito disparos de arma de fogo contra uma outra pessoa. Eu vou chamar o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, para que ele possa explicar para a gente se a suspeita é de que os disparos de arma de fogo foram feitos por um policial militar. Isso se confirma ou apenas são informações não oficiais? Ivan, bom dia. O Wilson, bom dia. Ainda não há confirmação se esse homem é um policial militar, não. Essa versão foi dada por pessoas que estavam ali no local, que teriam conhecido esse homem e disseram que ele é um policial militar. Mas são pessoas que estavam ali que disseram. A polícia militar disse que vai fazer uma investigação interna para poder tentar identificar e saber se realmente esse homem é um policial militar. Essa confusão teria acontecido ontem ali no Pontal da Barra, entre o Pontal da Barra, a Lagoa e o Mar, a bordo de motos aquáticas. Houve uma discussão antes do vídeo e depois dessa discussão, na hora que o vídeo está sendo gravado, dá para ouvir uma gritaria. As pessoas gritando porque teriam visto esse homem com uma arma. Durante o vídeo, dá para ouvir um disparo de arma de fogo. Essa confusão, que pode ter acontecido antes, ainda não se sabe ao certo o motivo dessa discussão, mas as pessoas que estavam ali disseram que esse homem, sim, seria um policial militar. E aí eu reafirmo que a polícia militar está investigando esse caso, disse que vai fazer uma investigação interna para saber se realmente ele pertence à corporação. A polícia civil ainda não tem nenhum registro de ocorrência sobre esse caso. Esse caso não foi registrado na polícia civil. Você está ouvindo aí o vídeo, dá para ouvir essa confusão e o momento que o homem diz que o suposto policial militar atirou. Nesse vídeo, dá para ouvir um disparo de arma de fogo. E o homem que está gravando aí o vídeo fala que ele está puxando a arma e que houve esse disparo de arma de fogo. Então, a polícia civil ainda não tem registro de ocorrência sobre esse caso. E a polícia militar afirmou que vai fazer uma investigação interna para saber se realmente esse homem é um policial militar. Wilson.